e fala aí líder vamos que vão para mais um vídeo nosso canal tô aqui ensaiando as comemorações do Luciano que fase está o Luciano Ronaldo né rapaziada vamos que vamos para as notícias de hoje rapaziada as informações de hoje que eu separei para vocês eu começo a analisar as notícias acompanhar para trazer para vocês eu já criei uma expectativa do São Paulo em 2021 um São Paulo avassalador um São Paulo que vai dar inveja para muitos e é incrível né que com esse mandato do leco pega ladrão com a saída do leco né rapaziada é natural a volta de bons profissionais ao São Paulo bons profissionais querendo chegar ao São Paulo trabalhar e isso muito aí diz por conta dessa fase que o São Paulo passou com leco uma fase horrível todo mundo se afastando do São Paulo então agora com esse fim do mandato do leco as coisas começam a melhorar e dentro de campo você também já vê resultado hein rapaziada mas vamos lá para as notícias de hoje nosso canal deixa aquele like no início do vídeo você vai me ajudar muito com seu like e olha só hein chegando em 85 mil inscritos você pode ser um ganhador da premiação do canal aí ó eu vou escolher uma pessoa que comenta nos vídeos participa tá sempre aí assistindo o vídeo até o final se inscrevendo no canal ativando no sininho para receber todas as notificações que isso fortalece muito o canal você pode ser o ganhador da camisa basta você comentar nos nossos vídeos que a gente vai separar uma pessoa aí que participa de verdade uma pessoa que realmente é fiel ao canal do teclas para ganhar o prêmio beleza e passando essa meta a gente vai escolher é uma nova meta aí e novos prêmios para você beleza vamos que vamos para as informações hoje o negócio tá que tá hein vamos que vamos e certamente você já tá sabendo a notícia de Muricy Ramalho né Muricy Ramalho deixou o grupo Globo deixou Sport TV para assumir cargo no São Paulo Futebol Clube e isso a torcida já fica alvoroçada com Muricy Ramalho quem não gosta do Muricy Ramalho eu quero ver um São Paulino falar que não gosta do Muricy é difícil é raro achar um que não gosta do Muricy Ramalho até na Globo foi um ótimo profissional só elogios ao Muricy todos os programas como você participava todo mundo gostava dele queria ele e não é por menos é Muricy um excelente profissional uma excelente pessoa um cara que conhece realmente de futebol de bastidores e certamente vai agregar muito no São Paulo Futebol Clube quem não gostaria do Muricy no seu time até o Palmeiras cogitou tentou contratar o Muricy a Leira tentou levar o Muricy para o Palmeiras mas o Muricy é tricolor o Muricy é nosso rapaziada Muricy Ramalho praticamente fechado e certo no São Paulo em 2021 conforme várias matérias jornalistas aí cravando mas Júlio Cazares ele deu uma informação no blog do São Paulo aí uma conversa que ele teve com o Zanqueta ele disse que até o dia 12 do 12 que é o anúncio oficial das eleições do São Paulo ele não tem nada formalizado com nenhum profissional ainda as conversas existem mas nada confirmado mas sabemos que Muricy é o primeiro nome aí que o Cazares gostaria de levar para o São Paulo e depois dessa saída da Globo aí já ficou evidente que Muricy Ramalho é tricolor paulista e vai chegar aí em 2021 e pode acontecer também uma transição do Muricy já em dezembro hein pessoal isso pode acontecer caso o Diniz aceite também mas isso aí é um detalhe aí que só pode acontecer depois das eleições do dia 12 tá mas pode acontecer tá não é nada certo mas é eu vou deixar uma informação aí para vocês beleza informações aí do blog do São Paulo vamos lá o Zete também deve chegar ao São Paulo o cargo do Zete seria realmente apenas para 2021 já no novo comando aí da presidência do São Paulo ele deve ser um coordenador de goleiros do tricolor é um ótimo nome também é um goleiro aí multicampeão no São Paulo é de titular ganhou mais títulos que o Rogério Ceni né se você for olhar bem aí então o Zete cara sem palavras também vai chegar muito bem aí para o São Paulo vai agregar muito tricolor vamos lá ó uma notícia aí aqui mexeu também dos lados Flamenguistas hein rapaziada se liga aí ó multicampeão no Flamengo em 2019 diretor de futebol Paulo Pelaipe é o nome da vez aí para ser talvez aí um gerente do São Paulo diretor caso o Casares vença também as eleições o nome forte agora aí é de Pelaipe hein rapaziada até eu fui me aprofundar um pouco mais sobre Pelaipe no Flamengo essas coisas para ser bem sincero para vocês eu não vi um flamenguista falando mal desse cara eu não vi um eu vi apenas elogios a esse profissional e pelo que eu vi cara é eu falei é esse cara esse cara tem que vir para São Paulo então gostei muito é e pegando o gancho rapidinho de Muricy Ramalho o Muricy Ramalho ele prefere o Rodrigo Caetano ele curte mais o Rodrigo Caetano então se o São Paulo ali o Casares ouvir uma opinião é do Muricy o nome do Rodrigo Caetano talvez pode ganhar força mas aí vai depender muito né é só uma observação aí que eu trouxe para vocês mas cara o Pelaipe pelo que eu vi as torcidas a torcida do Flamengo que é o cara de volta meu os caras fala que não entendem porque ele saiu mas eu vi que teve um problema lá político dentro do clube acabou sobrando para ele dele saiu do Flamengo por isso tá ele fez bons trabalhos no Grêmio no Flamengo e esse ano ele tirou o São Caetano do oitavo lugar na A2 e tirou o título é para os caras sem receber nenhum e deu título para os caras sem receber nenhum salário no período de seis meses também você vê que o cara não tá ali por grana né bem legal isso a postura dele aqui ó é um outro comentário que eu peguei de um flamenguista o Pelaipe sendo cogitado no São Paulo nunca vou perdoar o Flamengo é de ter ficado com o traste do BAP para deixar o Pelaipe ir embora que ódio tudo culpa do BAP é mano é o JJ também não gostou da saída do Pelaipe na época né e depois dessas saídas aí de JJ Pelaipe do Flamengo olha só como tá o Flamengo hoje né você vê um Flamengo totalmente diferente de 2019 então você pode ter muito por conta aí a mão desse Pelaipe né o trabalho dele ali no dia a dia essas coisas você sente uma diferença né então gostei desse cara aí meu e teve vários outros comentários que eu vi e esse Pelaipe aí seria o cara para chegar no São Paulo eu gostei você comenta no vídeo quero saber a opinião de vocês hein é uma coisa certa ó se os Flamenguistas estão com raiva é do Pelaipe aí poder vir para o São Paulo preocupados eu já adorei mano eu já adorei então seria aí mais uma vitória para cima dos Flamenguistas né rapaziada vamos lá as notícias aí do mercado da bola do tricolor agora São Paulo tem negociações avançadas para renovar o contrato de Rodrigo Nestor rapaziada o contrato de Rodrigo Nestor vai até novembro de 2021 e querem estender o prazo e a diretoria tem em total confiança aí que vai renovar o contrato com ele ainda esse ano conforme matéria do Globo do esporte assim ó mais três anos seria assim é a multa por volta de três milhões de euros então só pode colocar mais três anos no contrato do Nestor e uma multa aí de 50 milhões de euros uma multa que São Paulo já coloca praticamente em todos a molecada aí da base do São Paulo né e o São Paulo detém é dos 100% dos direitos econômicos do jogador é uma joia o Rodrigo Nestor jogador certamente deve renovar ficar tudo certo e será uma boa para o São Paulo e uma notícia aí que surgiu hoje Vina no São Paulo rapaziada o Vina jogador se destacando no Ceará olha só a informação aqui exclusivo que eu peguei da Nicole Reis tá vou colocar aqui para vocês Nicole Reis ela que deu a primeira notícia sobre o Vina exclusivo São Paulo negocia com Vina meia atacante do Ceará para 2021 de color paulista a princípio fez apenas uma consulta ao staff do atleta números do Vina nesse ano 18 gols 14 assistências um dos melhores meias do Brasil na temporada Nicole Reis informação dela tentei me aprofundar mais sobre essa situação aqui do Vina no São Paulo e tal não achei nada não vi nada a única informação mesmo é dessa moça aqui Nicole então é uma informação aqui que eu estou repassando para vocês é se for verdade para mim seria um bom reforço e aí você acha que seria bom o Vina no São Paulo cara que tá se destacando jogando um bolão aí no Ceará certamente seria muito bem-vindo ao São Paulo né vamos aguardar por mais que por enquanto eu acho difícil viu tem negociações assim de jogador de fora e tal tem eleições indo agora dia 12 mas o futebol é uma caixinha de surpresa né rapaziada mas aí essas são as notícias curtiu o vídeo curtiu Muricy Zete quem você gostaria de ver no São Paulo Pelaip Rodrigo Caetano aí é o Serri qual desses você acha que seria o melhor profissional aí para o São Paulo vai comentar comentando aí no vídeo e vale lembrar em 85 mil inscritos você pode ganhar uma camisa aqui do canal Teclas Daniel esse foi o vídeo rapaziada tamo junto espero que você tem um gostado e até a próxima valeu